O que eu havia feito e ele, que tudo era muito bom. Leitura do livro do Jeito, a origem do mundo e da humanidade. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as árvores. Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da treva. E a luz, Deus chamou o dia e as trevas, noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, separando-as umas das outras. E Deus fez um firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar. E apareça o solo enxuto. E é assim que fez. Ao solo enxuto, Deus chamou pedra. E ao juntamento das águas, maras. E Deus viu que era boa. Deus disse, a terra faça brotar vegetação e plantas que dêem sementes e árvores frutíveis. Que dêem fruto segundo a sua espécie. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie. E as águas que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era boa. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse, façam-se luseiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Que sirvam de sinais, para marcar as festas, os dias e os anos. E que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim, Deus fez os dois grandes luseiros. Luseiros, o luseiro maior para presidir o dia e o luseiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-nos no firmamento do céu, para aluniar a terra, para presidir ao dia e a noite e separar a luz da terra. Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse, fervirem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos, e todos os seres vivos, que nadam em multidão da terra, segundo as suas espécies, e todas as águas, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus nos abençoou dizendo, Deus nos abençoou dizendo, sejam fecundos e multiplicados, enchei as águas do mar, e que as águas se multipliquem sobre a terra, como uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse, produza a terra sem espíritos, segundo as suas espécies. Animais domésticos, repteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies. Os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os réps dentro do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, e segundo as suas espécies, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os réps e rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus, a imagem de Deus, e ele criou. Homem e mulher os criou. E Deus, e Deus os abençoou, e lhes disse, sejam fecundos e multiplicados, enchei a terra, e submetei. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus diz, eis que vos entregam todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as águas que produzem fruto com suas sementes, para que nos servirem de alimento. E a todos os animais que sementem, e a todos os animais da terra, e a todas as águas do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é alivado de vida. Eu dou todos os vegetais para o mundo. E assim que eu digo. E Deus viu tudo o quanto havia feito. E ele, e tudo, era muito bom. Houve uma tarde, e uma manhã. Sexto dia. E assim, foram concluídos o céu, e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, defençou de toda a obra que tinha feito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.